Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Queria lembrar uma coisa para você, sabe que há uma verdade filosófica, ninguém pode dar aquilo que não tem, parece óbvio, mas isso é filosofia, ninguém pode dar aquilo que não tem, e realmente é uma grande verdade, eu não posso oferecer para uma pessoa alguma coisa que eu não tenha, que eu não possua, ora, eu só posso dar o que eu tenho, por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando nós formos levar Deus para as pessoas, quando a gente for falar de Deus para as pessoas, quando a gente for falar do amor de Deus para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, é necessário que antes eu me encha de Deus, eu me complete de Deus, porque eu só posso dar para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que eu vou encontrar, eu só posso dar um Deus que haja dentro de mim, que tenha e esteja dentro de mim, então a primeira coisa, é me encher de Deus, para espalhar esse Deus para as pessoas, então, encha-se de Deus, com a sua palavra, com a sua mensagem, com as orações, com atitudes e gestos de amor e de bondade, e assim, cheio de Deus, com toda certeza, você vai levar, vai levar esse Deus maravilhoso para as pessoas, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus, então, nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, suplicamos a vossa graça, o vosso amor, protegendo o Senhor, mais uma vez, contra todos os males e contra todo o mal, e vos pedimos agora a vossa bênção, que santifica, purifica e restaura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.